quem é essa gente foi a voz com o negro chocam bote quem galera nesse vídeo eu vou fazer um desafio de faltas com o amigo argentino o felipe mas vai fez foi depois de rolar um trem um contra um pra dar uma divertida é essa bola aqui é uma bola smart coach da adidas então ela mede a velocidade do seu chute então a gente vai no final vai contar também a velocidade do chute beleza pra vocês terem uma idéia o chute de ivraimovic chega a 180 quilômetros por hora e também eu pesquisei no free kickers qual era a proximidade do chute de uma pessoa normal e é de mais ou menos é mais ou menos de 80 a 100 quilômetros por hora esse vídeo vocês vão ver se eu consigo chutar mais de 80 quilômetros por hora primeiro um aquecimento rápido com meu irmão no gol pra aquecer a pontaria e aí 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 são assim nos cantos superiores é mil nos cantos inferiores 500 e no meio é 100 beleza ele vai representar psg e eu vou representar barcelona agora sim bora lá vou agora conectar a bola com o app bom acabei de entrar aqui no app tá conectando a bola vou esperar um pouco é que tô aqui a bola eu vou ficar aqui e vai filmar para chutar né fazer um teste agora para ver a velocidade do chute e aí para você saber como se chutar você tem que deixar essas setas aqui para cima e vai ter que chutar agora o filho vai chutar e eu ver quantos quilômetros por hora ele faz beleza vamos ver agora quantos quilômetros por hora foi sessenta e dois quilômetros por hora foi o chute do feio agora beleza vamos lá para o jogo agora para valer galera vai ser assim 10 chutes para cada um e vai somar a velocidade do chute com um ponto e os pontos das redes e eu vou ganhar joga em pó 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 vamos conferir e vai começar vamos ver quase galera agora o filho fez 53 quilômetros de velocidade 74 galera agora eu fiz 74 quilômetros por hora de velocidade e tá um a um pra mim galera agora o filho fez 66 de velocidade vou bater de esquerda agora setenta e nove de velocidade e acertei do ano galera agora tá mil e dois a um e tá 1 a um pra mim É o seguinte, é mil em cada ângulo e 500 em cada ângulo inferior, então é mais um com o gol e depois a gente associa tudo isso e dá mais um com a velocidade, então vamos fazer só com a maior velocidade para ficar mais fácil. Então vamos agora, talvez, não é? Quase que ele fez galera e foi 68 km de velocidade. Não acertei a droga do gol, né? Vamos tentar passar agora os 80 km por hora. Meu Deus mano, não chega nos 80 km. Galera, foi muito ruim. Agora sim, vai passar dos 80 km. Tô perto do cara, não chuta 140, né? Agora chega nos 80 km. Quer ver? Galera, não falei? Viu? Eu consegui 82 km por hora. A auto-segurta o gol. Galera, agora com o goleiro de verdade a gente vai fazer um treininho. Galera, agora com o goleiro de verdade a gente vai fazer um treininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.